Eu estou 100% comprado, estou sem caixa, não estou fazendo nada, mas também zero preocupado. Eu só acho que assim, a gente analisa, a gente avalia a tese baseado com o que está acontecendo, entendendo que o que está acontecendo é um choque exógeno de curto prazo. Grande parte desse negócio que está acontecendo tudo na Bolsa é fruto de pânico e histeria coletiva. Na minha cabeça não tem qualquer justificativa e quem quiser vir no Instagram comigo, isso daqui e colocar lá o porquê que eu deveria estar desesperado, coloque e eu vou mostrar para você com evidência empírica, com fato que não tem nenhum sentido estar nesse estado de desespero. Mas de qualquer forma, não é que continuar com tese pré-corona, é simplesmente adaptar a tese à medida que as coisas vão acontecendo.